A gente mal se viu, a gente mal se olhou O coração explodiu, meu olhar te desnudou Teu olhar me desviu O amor é um fogo selvagem E queima o corpo da gente Água não apaga, sobe água quente O amor é um vulcão que explode E deixa o olhar saliente Eu te peguei no fada, agora é urgente Não te deixo por nada, não Daqui pra frente O fogo desse amor é a fera Por isso que você está sorrindo Tão excitada também por terra Você nem sabe o que eu estou sentindo É bom quando a paixão é sincera Resende em nosso corpo uma chama E deixa a gente lá que nos espera Que o único jeito é calvar É a gente mal se viu A gente mal se olhou O coração explodiu Meu olhar te desnudou Teu olhar me desviu O amor é um fogo selvagem E queima o corpo da gente Água não apaga, sobe água quente O amor é um vulcão que explode E deixa o olhar saliente Te peguei no fada, agora é urgente Não te deixo por nada, não Daqui pra frente O fogo desse amor é a fera Por isso que você está sorrindo Tão excitada também por terra Você nem sabe o que eu estou sentindo É bom quando a paixão é sincera Resende em nosso corpo uma chama E deixa a gente lá que nos espera Que o único jeito é calvar Quando essa mulher é a fé O que você está sorrindo Tão excitada também por terra Você nem sabe o que eu estou sentindo É bom quando a paixão é sincera Resende em nosso corpo uma chama E deixa a gente lá que nos espera E o único jeito é calvar O fogo desse amor é a fé Por isso que você está sorrindo Tão excitada também por terra Você nem sabe o que eu estou sentindo É bom quando a paixão é sincera E o que eu estou sentindo E o que eu estou sentindo Bem quando a paixão é sincera Sempre que a gente não se espera E a fé A CIDADE NO BRASIL